Bom dia, tarde e noite, alunos do 2C do Leite Ramos. Última aula do bemestre, esse bemestre, terceiro bemestre. A gente lê o Sandman até agora e vai continuar lendo, e o quarto bemestre também. Não sei se vai dar para terminar esse primeiro volume de quatro volumes, mais o da Morte, que é um especial entre outros, então cerca de seis volumes, fiz a HQ inteira, a obra inteira de Sandman, mas a gente vai continuar até onde der, tá? Depois que acabar as aulas, eu vou ver se eu faço uma live aí, ou sei lá, uma coisa do gênero. Eu gravo uns vídeos lendo o resto da série, porque eu não sei como é que vai ficar ano que vem. Mas eu vou continuar até eu terminar o livro, porque esse livro aqui só dá para mim ler em casa. Ele é inviável de levar para os lugares para ler, não vira mesmo. Então eu vou fazer uma espécie de rotina, hábito de leitura, gravar também. Já que comecei e termina assim mesmo, eu vou gravar e ler em mais alta no canal do YouTube depois, né? Só por farra. E, bem, essa aula aqui é a última do bemestre, como eu falei. Eu não vi o episódio do Sandman novo do episódio 7, se eu não me engano, eu não vi. Um dos motivos de eu não ter visto é porque também fechamento de nota, fechamento de bemestre, e eu tive pouco tempo. Um outro motivo também que eu não achava tão importante ver, devido ao capítulo que eu vou ler hoje aqui, ele é um capítulo fora da série. A série não adapta esse capítulo ainda, pelo que eu entendi do preview do episódio anterior, episódio da série mesmo. O preview tinha mostrado o irmão do Morpheus, o desejo, se eu não me engano, e é o capítulo seguinte, depois desse capítulo que eu vou ler agora. Que eu vou tentar terminar hoje, né? Acho que não vai dar. Mas eu vou ler até onde dá, até onde der, e depois a gente segue na série também, ver a série e tal, e ver como é que eu vou fazer depois, tá? Mas o capítulo contos da areia, ou na verdade contos na areia, é o capítulo de hoje, que a gente vai tentar desbravar. Mas é isso, bora lá então. Aí qualquer coisa manda pergunta aqui no chat e entra em contato, beleza? O capítulo começa assim, na página 233. Há histórias que são narradas muitas vezes. Algumas são contadas às crianças. São relatos que descortinam a história da tribo, que é bom para comer, o que não é. Contos para criar cautela. Há histórias contadas exclusivamente pelas mulheres, em uma linguagem particular, a qual jamais é ensinada às crianças do sexo masculino. E os homens mais velhos são sábios demais para aprender. Sábios demais para aprender é bom. Tais relatos nunca são narrados aos homens. Há histórias contadas apenas entre os homens. Na cabana. Sob a escuridão da noite. Histórias grosseiras. Como a do lagarto, que perdeu seu membro viril. Ou a do trapaceiro malabaio, que vendeu fezes de macaco para o rei leão. Dizendo-lhe se tratar da alma da lua. Vendeu fezes para um leão. Alma da lua. Ok. Há histórias contadas entre todos os membros da tribo. Durante os festivais ou nos banquetes. Há da rocha que saltava. Há de como surgiu o fogo. Há milhares de outras. Histórias escabrosas e histórias magníficas. São narradas e ouvidas muitas e muitas vezes. Sendo bem sincero, eu queria que esse episódio fosse... Que esse parte do livro da HQ fosse adaptada. Cara, eu gostei dessa introdução. É aí que continua a introdução. Certa história é contada apenas uma única vez. O jovem ainda sente a dor da circuncisão. Quer cortar a ponta do pênis. Mas contempla orgulhoso de sua recém-adquirida masculinidade. É tipo o judeu, né? Ele corta o prepúlcio. Ele está ali, todo orgulhoso da masculinidade recém-adquirida. A dupla caminhou por dois dias. Quando retornar à tribo, ele será verdadeiramente um homem. Terá ouvido a história à noite. Dormirá na cabana dos jovens. Aí o cara fala aqui pra ele, né? Que eles andam dentro do deserto. Basta. O lugar é aqui. É tipo um veterano ensinando o jovem aqui, né? Enquanto você procura, eu acendo o fogo. Mas, meu avô, o que eu devo encontrar? Pergunta o jovem. Você saberá quando encontrar. Agora ande logo. A noite está chegando. E devo iniciar a história. Antes do sol se pôr. Aí o cara vaga, né? Pelo deserto, procurando as coisas. E ele vai procurando, procurando. Erga uma rocha e tal. Ah, vovô, eu encontrei. Fala ele já no final da tarde, enquanto o vô. Está na fogueira ali acesa já. Fogueira no meio do deserto. Mas ok. Mas o que é isso? Pergunta ele ao entregar aquilo que ele encontrou. Dê para mim, falou o avô dele. O velho toca o vidro. É um vidro em formato de coração. Ele se recorda vagamente do dia em que o irmão de sua mãe o trouxe a este lugar. Pediu que encontrasse um fragmento semelhante. E então começou a contar a história. Este vidro, outrora, fez parte de uma cidade. Se você olhar em torno deste lugar, encontrará outros fragmentos parecidos. É proibido retirá-los daqui. Eu lhes falarei dessa cidade. E de como nós a perdemos. E algum dia, se você viver o bastante, trará outro jovem para cá. E lhe contará a história. É uma história transmitida apenas nesse instante de rito, ritual de transição. Onde o avô mais velho traz o jovem ali para ouvir a história dessa cidade. Que agora é uma cidade decadente e perdida. Você também, quando for bastante e vive bastante, trará outro jovem para cá e contará a história. Pois é assim que sempre foi. Cada um de nós ouve a história uma vez. Neste lugar. E cada um de nós conta a história uma única vez. Também aqui. Se a avó morte nos ceder tempo o suficiente para narrá-la. A avó morte nos ceder tempo para narrá-la. Estou falando da irmã do Sandman. Escute. Falou o avô dele. Naquela época, naquela época, este lugar não era um deserto. Era uma terra fértil. Com muitas árvores frutíferas e animais gordos e lentos. Por toda parte. A caça era muito fácil. Bastava fechar os olhos, arremessar a lança e haveria alguma coisa boa para comer na ponta dela. E neste lugar, onde estamos, sentados agora, havia uma cidade. Era uma cidade feita de vidro. Uma cidade que se espalhava para muito além do que um homem poderia caminhar. Num só dia. É uma cidade gigantesca então, né? Porque não dá para caminhar num dia só. Pois aqui é o primeiro lugar onde surgiu o primeiro povo. E o primeiro povo era a nossa tribo. Esse é o nosso segredo. Aquele que nunca revelamos aos estrangeiros. Porque eles não... Eles nos matariam se soubessem. Mas é a verdade. Eles são como se fossem Adão e Eva, né? O primeiro povo do deserto. Uma cidade de vidro. É de vidro o que ele falou, né? Interessante. Uma cidade gigante, gigante. Que não dá para cruzar em um único dia. E naquela cidade governava uma rainha. Ela se chamava Nada. Aos 16 anos, era a mulher mais linda que o sol já havia avistado em suas viagens pelo céu. Ela governava com sensatez e governava muito bem. E quando dizia, façam isso, a ordem era imediatamente seguida. Mas Nada não tinha homem algum. Quando as mulheres da tribo lhe aconselhavam que ela deveria ter um marido, a rainha lhes dava as costas e respondia, E então, onde está o homem para mim? E todas as mulheres se calavam. Quando ela falava isso, né? Chegou certo dia um forasteiro. Chegou a cidade. Ele era alto e trajava preto. Chamas dançavam em sua toga. Chamas dançavam em sua toga. Ébano. E seus olhos eram feitos estrelas em lagos profundos de água escura. Ele não disse uma palavra sequer. Mas, naquela noite, acercou-se ao pé da torre da rainha. Pois as casas naquela cidade erguiam-se rumo ao céu. E olhou para cima. Então eram casas altas, né? Quem estava ali ao lado da torre, né? E olhou para cima. E nada contemplou de sua janela e o avistou lá embaixo. O seu coração lhe foi arrebatado. Naquela noite, a rainha não dormiu. Quando veio a alvorada, ela ordenou que o forasteiro fosse levado à sua presença. Mas o estranho não pôde ser encontrado na cidade. Então não encontraram esse forasteiro aqui. E, aparentemente, teve uma noite com a rainha. A rainha ordenou que homens partissem em busca do forasteiro. Eles espreitaram nas florestas, nas montanhas e nos desertos. Mas não puderam encontrar o homem. E nada chorou por dentro. Pois sabia que havia encontrado o amor de sua vida. E o havia perdido. Ela adentrou a floresta até encontrar o rei dos pássaros. E contou a ele sua história. E o pássaro falou. Quer seja homem, quer seja um deus. Pois naqueles tempos os deuses ainda caminhavam pela terra. Ostentavam carne e osso. E erguiam seus lares nas terras quentes do norte. Quer seja um homem, quer seja um deus. Eu o encontrarei para você. Nada. Afinal, não somos ambos rei e rainha, fala o pássaro. E o grande pássaro convocou todas as aves para que fossem até seu trono. E lhes indagou. Vocês viram este homem? E cada ave disse não. Até aparecer... Até parecer não restar mais ave alguma. Mas havia mais um último pássaro. Um tecelão branco. Um tecelão branco. Tão pequeno que não se fizera notar. Pequeno tecelão, disse o rei dos pássaros, você viu este homem? A ave diminuta assentiu com a cabeça. Cheio de vida. Feito de carne e osso. Feito de carne e osso. Sangue e pele. Esse ser jamais poderá ser seu. Não entendi por que ele falou isso. Cabisbaixa, nada deixou o local. Mas o tecelão a seguiu. E a ave lhe disse. Ouvi dizer que há uma árvore que cresce nas montanhas do sol. E que naquela árvore crescem bagas de fogo. E que, se um humano, ingerir uma baga dessa árvore será levado à presença de seu verdadeiro amor. Como poderei obter uma baga dessa árvore? Indagou nada ao tecelão. E o pequeno pássaro respondeu. Eu lhe trarei uma. Tecelão é meio estranho. Ela não bate a árvore? A árvore bate ela? Ok, então. A pequena ave alçou o voo afora. Céu afora. Voou tão alto que desapareceu de vista. Enquanto a rainha esperava no solo. Por um dia inteiro ela esperou. E no fim daquela tarde, daquele dia. Viu uma pequena mancha no firmamento, bem acima de sua cabeça. Era o tecelão. Mas a vizinha havia sofrido uma profunda queimadura. De cor marrom devido ao calor do sol. E em seu bico trazia uma baga das árvores que cresciam nas montanhas do sol. Ela virou de branca, virou cinzenta, virou marrom. E por isso, é por isso que até os dias de hoje, os tecelões são marrões. Ele ficou queimado, né? Ele voou, voou, voou no deserto entre o sol escaldante e mudou de cor. São marrões. A ave largou a baga flamejante da árvore sol, no solo, diante de nada. Então a rainha recolheu o tecelão e lhe afirmou. Pelo que fez, ninguém nesta terra jamais molestará você ou sua espécie, pequena árvore. Ela abençoou o tecelão. Por isso, é proibido devorar ou ferir um tecelão. E esta é a razão, porque permitimos que teçam seus ninhos em nossas vilas. E nada voltou ao seu palácio. Então tem um acordo com os tecelões, uma gratidão muito grande. Voltou ao seu palácio e dirigiu-se para seu quarto e ingeriu a baga de fogo. Ainda que esta lhe queimasse a garganta, ela tombou num sono profundo. A sua alma foi arrancada de seu corpo. O seu espírito caminhou desgarrado. Pareceu-lhe que estava num mundo de sombras. E aproximaram-se dela dois homens, dois irmãos. Eles discutiam sobre um sacrifício que haviam realizado. Pois um dos homens havia oferecido carne e o outro fruta. E puseram-se a brigar. Logo depois, um irmão matou o outro e afastou-se pela estrada. Então, ela disse para o irmão que estava morto. Que lugar é esse? Perguntando para ele. Esse é o mundo dos sonhos, minha senhora. Responde-lhe o morto. Responde-lhe o morto. Este é o reino do sono e do sonho. Governado por Kai Kluk, o senhor dos sonhos. Kai Kluk. Você pronuncia isso? Não é Kai Kluk. Kai Kluk. Aquela casa é a casa dele. Aponta o cadáver. Para nada. Ela andou até a casa e adentrou seu interior. Os guardiões deixaram-na passar, porque podiam sentir a baga flamejante em suas entranhas. Na sala do trono, viu Kai Kluk, o senhor dos sonhos. Sentado em seu trono e com a cabeça oculta. Ele lindagou. Quem é você? Por que veio aqui? Procuro um forasteiro, pois eu o amo. Chamas dançam em sua toga ébano. E seus olhos são estrelas em lagos de água profunda. Ele foi à minha torre certa noite e ergueu os olhos em minha direção. Mas não disse uma palavra. Ao ouvir aquilo, Kai Kluk removeu seu elmo e ela viu diante de si o forasteiro que havia estado ao pé de sua casa na cidade de vidro. E o coração da jovem se despedaçou em seu peito, pois ela havia confessado seu amor para um dos perpétuos. Que não eram deuses, mas que, como os deuses, jamais morrerão. E nas estrelas gêmeas dos olhos dele, ela viu que ele também a amava. Lembrando aqui que a Nada foi encontrada no inferno pelo Morpheus. Quando ele foi indagar o seu elmo para um demônio. Tanto na HQ quanto na série. E ele viu ela, Nada. E a Nada reconheceu ele. Ele tem uma aparência de um afrodescendente, um originário, no sonho da Nada, na imagem da Nada. E ela vê ele assim. É interessante essa linguagem, né? E a série respeitou muito bem esse momento aqui do Sandman, do Morpheus, do sonho, que ele de fato amou de fato a Nada. Interessante isso, né? O primeiro amor da vida dele. O terror tomou seu coração. Por algum motivo, né? E ela tossiu e tossiu até espelir a baga da árvore que cresce nas montanhas do sol. Lançando-a ao chão, na sala do trono do Senhor dos Sonhos. Então despertou em seu próprio quarto de pé. Ao seu lado estava o Senhor dos Sonhos. Por que você foi ao meu encalço? Perguntou ele. Ela indagou. Ele indagou, né? Por que foge de mim? E ela começa a fugir mesmo, descendo a escada abaixo. Fui ao seu encalço porque eu o amo mais do que um homem mortal jamais foi amado por uma mulher. Tenso, intenso. Bastante intenso. Como mais do que algum homem mortal jamais foi amado por uma mulher. E fugir porque não é permitido aos mortais amar os perpétuos. Ah, não pode amar os perpétuos. Apenas catástrofe pode adivir dessa heresia. Catástrofe para você. Catástrofe para mim. Catástrofe para o meu povo. E ela chora. Mas Kaiku balançou a cabeça. Jamais amou. Jamais alguém me amou tanto para vir ao meu encontro. Fala ele. Alguém me amou tanto para vir ao meu encontro. Lembrando que o Morpheus tem essa liberdade de andar pelo mundo dos vivos, né? Faz parte das habilidades dele. E ele continua falando. Jamais vi outra mulher que eu desejasse tomar como minha. Eu me casaria com você, nada. E faria de você a rainha do meu mundo dos sonhos. Para governar ao meu lado os sonhos de todos os sonhadores. Para estar comigo eternamente e jamais morrer. Diferente do que se dá com a humanidade. Eu juro pelo rubi em meu peito. E dessa promessa nada teve medo mortal. Pois embora o amasse, sabia que tal desfecho não deveria acontecer. E ela não poderia contemplar a própria destruição. E a dele. Porque ele não pode fazer isso. Porque o amor não faz parte do mundo dos sonhos. O amor cabe ao desejo. E o desejo é sempre cruel. E o desejo é o domínio do irmão do Morpheus. O que é fenomenal. Porque ele é um perpétuo específico dos sonhos. E não pode ter parceiras. Cara, foda, mano. Foda. Foda, cara. Foda. Então, nada assumiu a forma de uma gazela. E correu até não poder mais. Nada. Se não for uma gazela, correu até não poder mais. Mas ele foi ao seu encalço. Feito um caçador. E matou a gazela. Nada assumiu novamente a própria forma. E correu para as terras desoladas. Ainda assim, ele a perseguiu. Ele escalou uma montanha alta. Ela escalou uma montanha alta. Mas ele continuou se aproximando. Ele me quer como sua noiva. Pensou a jovem. Então, se eu abrir mão de minha virgindade. Deixará de me querer. Assim, pegou uma pedra afiada. E com ela rasgou o próprio ímen. Derramando o seu sangue virginal sobre a terra. Onde o sangue respingou, flores escarlates brotaram. Onde o sangue respingou, flores escarlates brotaram. E a rainha se virou a Kaikku. A rainha se virou e Kaikku estava diante dela. E ela fala. Você sabe que agora não sou virgem. Ela disse esperando que ele a deixasse em paz. Eu não sou mortal. E a amo como mortal algum poderia amar. De que vale seu corpo para mim? Amor além do corpo. E ele tocou o sexo da menina com suas mãos. E ao toque, ela foi curada. E a dor a abandonou. E o ferimento foi sanado. Embora sua virgindade não tivesse sido restaurada. Então, ele lhe tomou a mão. E a trouxe para dentro do ébano de sua toga. E lá, em meio a chamas e trevas. Os dois fizeram amor. Durante toda aquela noite, o casal permaneceu junto. E todo ser vivo que sonhou naquela noite, sonhou com o rosto e o corpo dela. Caramba! E com o calor e o gosto salgado de seu suor e sua pele. E todo ser vivo que podia sonhar, sonhou com o amor. Lindo! Lindo! Bonita história, bonita história. Quando o sol se ergueu pela manhã e viu os dois juntos, soube que algo proibido havia acontecido. E uma fulgurante bola de fogo caiu do sol. Incendiou a cidade de vidro. Fondo-a completamente abaixo. De modo que em seu lugar restou apenas um deserto. Caramba! O sol queimou a cidade, mano. Um deserto polvilhado de fragmentos de vidro. E como este aqui. Do topo da montanha, nada viu o sol arremessar a bola de fogo. Viu sua cidade derreter. Viu sua terra se transformar num lugar árido. Isso aconteceu por causa do que fizemos. Disse-lhe ela. E coisa pior há de vir se eu ficar ao seu lado. Coisa pior há de vir se eu ficar ao seu lado. Continua ela na rama. E então ela tomou o senhor dos sonhos, seu amado, pela mão, como fazem aqueles que se amam. Trouxe-o para perto de si. Então ela soltou-lhe a mão e antes que ele percebesse o que pretendia fazer, nada se jogou do topo da montanha. E seu corpo mergulhou rumo à morte nas pedras abaixo. Isso faz parte da história. E foi assim que o irmão de minha mãe me relatou. E o pai dele também lhe contou. E assim muitas vezes antes, por incontáveis gerações. Depois que nada morreu, seu espírito despertou na floresta. Em torno das fronteiras do domínio da morte. E percebeu que havia alguém atrás dela. A rainha virou-se e o senhor dos sonhos estava lá. Você me magoou. Poderia ter sido minha rainha. Mas em vez disso, escolheu o reino da avó morte. A avó morte. Nada abaixou a cabeça. Mais uma vez, eu lhe oferecerei meu amor. Uma vez apenas e nunca mais. Se me recusar uma terceira vez, eu condenarei sua alma à dor eterna. Então eu lhe indago, meu amor. Pela última vez, aceita ser minha rainha? Responda-me, disse Kai Kiku, o senhor dos sonhos, para a rainha morta. Ela estava morta, sem corpo, né? Porque ele falou que amava ela e não o corpo dela, né? Então não faz diferença se ela estiver morta ou vivo. E ela respondeu. Como posso ser sua rainha? Ela lhe perguntou. Se meu povo não existe mais por causa do que fiz, e minha cidade se transformou em ruínas. Se permanecesse com você, coisas ainda mais aterradoras teriam acontecido. Mortais não se casam com perpétuos, meu amor. Agora deixe-me partir para o domínio do avô, da avó morte. Senhor dos sonhos, e me esqueça. E ela caminhou pela estrada, sem sol, rumo ao reino da avó morte. Que é a irmã do Sandman, né? O domínio da morte. Ele, mas ele a alcançou. Por favor, ele, ela implorou. Por favor, ela implorou. Já só em espectro, né? Não me peça novamente para ser sua noiva. Porque se pedir, terei que recusar mais uma vez. Se eu fizer isso, você há de me condenar ao sofrimento eterno. Por favor, deixe-me, senhor. Mas o senhor dos sonhos é orgulhoso. E pela última vez, ele pediu que ela fosse sua noiva. Caramba, mano. Morpheus é sangue no zóio, cara. Ou era, né? Não. E o que aconteceu? Pergunta o jovem para o avô. Essa é a história. Essa é a história. Não há mais nada a ser narrado. Foi assim que meu tio me contou. Do mesmo modo que o pai dele havia... Do mesmo modo que o pai dele contara a ele. Da mesma maneira que você também contará quando chegar a sua vez. Ele pergunta. Mas essa não é uma história de verdade. Não termina de maneira adequada. O que nada disse quando Kaikuku fez o pedido pela última vez. O que aconteceu? Perguntou o jovem. Ela disse não. O que mais poderia dizer? Tom, pegue este fragmento de vidro. Jogue-o em qualquer lugar. Talvez seu filho ou seu neto encontre este mesmo fragmento quando você o trouxer aqui para lhe narrar a história. O fogo se exauriu e o sol vai se erguer em breve. Agora, devemos retomar o nosso caminho de volta à tribo. Você perdeu seu prepulso e ouviu a narrativa. Isso faz de você um homem de verdade. Ele joga o fragmento no meio do deserto. Vamos, a história terminou e meus ossos estão com frio. Meus ossos estão com frio. E o fragmento ficou no deserto. A outra versão da história, na narrativa aqui, é a narrativa que as mulheres contam umas às outras em sua linguagem particular, a qual não é ensinada aos meninos e aos homens. E aos homens mais velhos, ao qual não é ensinada aos meninos. E os homens mais velhos são sábios demais para aprender. Nossa versão, talvez, nessa versão, talvez as coisas tenham acontecido de maneira diferente. Mas, até aí, trata-se de uma história de mulheres que jamais será contada aos homens. Fim. Infelizmente, eu sou homem e eu não posso ver a história da versão 2. E se eu fosse mulher, eu não devia ter ouvido essa versão, porque é uma versão masculina. Interessantíssimo esse capítulo. Acabou o capítulo. Cara, da hora, mano. Mostrou a primeiro amor do Sandman. Que é a nada. Que é a primeira mulher do... Do primeira geração dos homens. E aí, o capítulo Casa de Bonecas. Que é o capítulo Desejo. Véio. Chique, mano. Chique pra caralho, mano. Chique pra caralho, mano. Adorei esse capítulo. Casa de Bonecas. Que é o capítulo que eu tinha visto na premissa, né? Na introdução da série. Espero que eles adaptem esse capítulo aqui, cara. É um capítulo essencial pra você entender um pouco do passado do Sandman. Eles podem adaptar porque é curto o capítulo. Você pode adaptar em 10 minutos. É uma história que você faz uma narrativa breve ali, de boa. Se adaptou. É bem suave. Vamos ver se eles adaptam. Tem que ver o capítulo 7. Capítulo 7, não. Episódio 7. Ou episódio 6. Acho que é o 7. Eu não sei. Eu vou ver o episódio e ver se eles adaptaram. Porque é facinho de adaptar. Facinho. Facinho, facinho. É muito bom esse capítulo. Vamos pra Casa de Bonecas. Lê até onde der. Há apenas uma coisa a ser vista nos domínios crepusculares do desejo. Chama-se Limear. A fortaleza do desejo. Desejo sempre viveu no limite. O Limear é maior do que se pode imaginar. É uma estátua da ou do. O próprio desejo. Porque ele é andrógeno. Não tem sexo definido. Desejo nunca se satisfez com apenas um sexo. Ou com apenas uma. De qualquer coisa que fosse. Exceto, talvez, o próprio Limear. A única coisa que é única pra ele é o Limear. O Limear é o retrato completo e detalhado de desejo. Erguido a partir do anseio de desejo por ter carne e osso, sangue e pele. E como toda verdadeira cidadela, desde os primórdios do tempo, o Limear é habitado. Então é aqui a narrativa da casa do desejo que ele criou. Um reino bem particular, assim, bem interessante a descrição dele. Há apenas um ocupante neste momento. Desejo dos perpétuos. O Limear é demasiadamente amplo para apenas uma pessoa. Contém dois tímpanos maiores do que uma dúzia de salões de baile revestidos de mármore. E veias vazias que ecoam feito túneis. Mas é possível caminhar por elas até envelhecer e morrer sem ter repetido um único trajeto. Tamanho do corpo do cara, né? Do reino dele. Você pode andar a vida inteira e você vai envelhecer até a morte. Nunca vai ter chegado a, enfim, tão vasta quilometragem de veias que tem, né? Tá que assim no corpo humano também, se for ver, né? Porque o corpo humano é cheio de veias. Dado o temperamento de desejo, no entanto, apenas um único lugar na catedral de seu corpo pareceu apropriado para lhe servir de lar. Desejo vive no coração. Vive no coração. O resto do corpo é tudo, é, sei lá, alguma coisa, alguma coisa. Mas desejo vive no coração. É, que mostra a casa dele. Nagaki mostra ele de terno, todo pomposo, todo chique. Aí tem aqui a Cruz da Morte, um livro que deve ser o livro de alguém. Talvez o destino. A máscara aqui que eu não sei de qual perpétuo é. Meu grande irmão, ele olha falando para a máscara, estou de olho em você. Aí ele dá um beijinho na máscara. É a máscara que eu acho que é do... Eu não sei de qual dos perpétuos é, mas cada símbolo aqui representa um perpétuo. Aí ele sorri. Ele abre, ele pega um anel, um anel com um gancho, um gancho de anzol. Atenção, doce irmã, estou em minha galeria e seguro o seu signo. Você falará comigo? Pergunta ele. O anel. E o símbolo do anel, eu não sei a quem pertence também. Vamos ver a quem pertence o anel. Aí ele acende um cigarro. Estou sempre pronta para lhe ouvir, desejo. Fale. Fale a irmã dele. Tenho novidades. Eu não sei qual dos perpétuos ela é, mas tenho novidades. Novidades mesmo. O pródigo retornou? Pergunta a irmã dele. Novidades mesmo? O pródigo retornou? E aí o desejo fala. O quê? Ah, ele é. Não. Ainda está desaparecido. Não. Eu falo do sonho. De sonho. Não do pródigo. Ih, é pródigo. Não sei quem é pródigo. Outro dos irmãos dele. Ah, não. Eu falo de sonho. Fala o desejo. Pretende envolvê-lo em suas tramas novamente? Pergunta a irmã dele. Desejo. Os três mais velhos não participam dos nossos joguinhos. Os três mais velhos não participam dos nossos joguinhos. Não vai dar certo. Não pode dar certo. Não deu certo da última vez. Aí o desejo fala. Não, não deu. A jovem nada foi um erro. O joguinho era dele, filha da mãe. Vai ter que ter a história anterior, senão não vai fazer sentido esse capítulo. Eles vão contar a história do Morpheus com nada. Da hora, cara. Da hora. Mas tem que ter, senão não faz sentido o capítulo do desejo. Não, não deu. A jovem nada foi um erro. Mas as coisas mudaram. Meu amor, minha irmã gêmea. Há um vórtice onírico. O primeiro em muito tempo. E é uma mulher. Falou o desejo. Essa aqui é a irmã do desejo. Quem que é a irmã do desejo? É a Delírio? Ah, eu não lembro o que é a irmã do desejo. Não tá falando o nome dela aqui. Ah, então vamos esperar. Fala ela. Afinal, não somos perpétuos. Rainha do desespero. Sim, vamos esperar. Ah, desespero. É o desespero e o desejo nasceram juntos. Ah, então vamos esperar. Fala o desespero. Afinal, não somos perpétuos. Rainha do desespero. Sim, vamos esperar. Já que são perpétuos, vamos esperar, né? Entendo. Mas talvez não me diga mais nada. Fala o desespero. Devo pensar a respeito. Adeus. Adeus, irmã gêmea. Então, o desejo e o desespero nascem como irmãos. Faz sentido. Interessante. Existe algo que você anseie? Algo sexual. Algo precioso. Algo especial. Qualquer coisa. Então, você sentiu sua presença. Está lá. Na ânsia. Na luxúria. O hálito de desejo. O afago do limiar. Bom. Mamãe me acordou quando estávamos pousando. Já é outra narrativa, tá? Minhas pernas estavam com cãibra e eu me sentia um caco. Acorde, Rose. Querida. Estamos quase chegando. Aperte o cinto. Rose, acorde. Hum, mãe. Eu tive um sonho tão esquisito. Tinha um britânico enorme de gordo e umas mulheres e a gente estava morando numa casa. Você estava no sonho e eu tinha me reencontrado com Jed. Naquela época, mamãe não tinha interesse por sonhos. Rose, Rose, por favor, aperte logo o cinto. Esse é o aeroporto de Gatwick. Será que fica perto de Londres? Pergunta a mãe dela. Como eu vou saber? Eca, que gosto horrível. Parece que alguma coisa morreu dentro da minha boca. Fala, menina. E a mãe dela fala. Ah, é? Eu tenho refrescante bucal dentro da minha bolsa. Nossa, é tão verde. Olha só esses campos. Nossa primeira visita à Inglaterra. Olha ela pela janela. Aí eles descem do avião, né? Estão no avião ainda, descem do avião. Não é sua primeira visita, mãe. Você nasceu aqui. Foi há tanto tempo, querida. Eu era só uma garotinha. Quando a mamãe e o papai viajaram para os Estados Unidos. Então, ela era uma menininha quando ela foi com os pais para os Estados Unidos. E eu nem me lembro. Fala a mãe dela, né? A senhora aqui. Aí, recebendo no aeroporto. Levou quase uma hora para a gente pegar as bagagens e passar pela alfândega. Meu Deus! Um cigarro! Até que enfim, fala a senhora. Mãe, aquele deve ser o cara que ficou de pegar a gente. Olha lá, aponta a filha. Aí a filha fala. Oi, senhor. O senhor é o advogado que deveríamos encontrar? O senhor Rodawell. É Rodaway, minha senhora. E nós somos chamados de procuradores deste lado do Atlântico. Devo supor que seja a senhora ou senhorita Walker. Quem mais poderia ser? Eu sou Miranda Walker. E esta é minha filha, Rose. Oi, fala Rose. Ela parecia saído de uma peça de teatro pomposa. Deu para sacar que a mamãe tinha ficado impressionada. Eu não. Não entendi. Ele tinha, não. Ele, não ela. Ele tinha saído de uma peça de teatro pomposa. Deu para sacar que a mamãe tinha ficado impressionada. Eu não. Porque ele está bem vestido, bem asseado, limpinho e tal. Nossa. O Walker, no caso. O Walker, não. O advogado aqui. O Rodaway. Escuta, falou a mãe dela. Agora que já estamos aqui, será possível o senhor dizer do que se trata tudo isso? Não que a gente não esteja muito agradecida. Férias de graça na Inglaterra não dão em árvore. Aí o cara, permita-me ajudá-la com sua bagagem, senhorita Walker. A pessoa que me contratou explicará toda a situação muito em breve. Agora queiram me acompanhar, por favor. O carro está no estacionamento. Por aqui. Ele acompanha e guia as moças, né? A mãe e a filha. Cinco minutos depois de sairmos do aeroporto, estávamos trafegando pelo campo. Pelos campos. Britânicos. Campos britânicos. Eu não fiquei nada impressionada. Mas a mamãe parecia gostar. Uau, é tão verde. Deve chover um bocado por aqui, né? Deve chover um bocado por aqui, né? Suponho que sim, fala o motorista. Mas quando vamos encontrar nosso misterioso benfeitor, senhor Rodaway? Sua casa fica cerca de 20 minutos daqui. Ele deve ser muito rico para pagar a viagem e custear a nossa estadia por duas semanas. Sim, sim, ela é, de fato. Ela? Oh! Fiquei tão empolgada quando recebi sua carta. Telefonei para Rose e disse, Rose, a gente vai para a Inglaterra. No começo, ela achou que fosse algum tipo de brincadeira. Não foi mesmo. Não foi mesmo, Rose? Rose? Não foi mesmo? Ela pergunta para a filha. E Rose... Tira a página. Rose capotou no sono. Rose! Que menina! Dá para acreditar numa coisa dessas, Dr. Rodaway? Ela dormiu de novo. E aqui eu não sei como ler, porque a página está assim. Está totalmente invertido na HQ, né? Inverteu a página. O que é interessante, né? Vamos tentar ler aqui, então. Vou ler daqui de cima. Obrigado, Abel. Tudo parece estar em ordem. E A não sabia... E A não saia por aí espalhando boatos tolos. Viu? Claro! Obrigado! E você também, Goldie. É o Goldie, né? Que é o novo Gárgula. Agora está melhor. Então... Você, Abel. Confere. A mansão dos segredos. Confere. O duende na garrafa. Confere. Algumas coisas hediondas no porão. Confere. É um filhote de Gárgula chamado Goldie. Hum... Nova aquisição, hein? Tipo um cara que está entrando na casa do Caim e do Abel aqui. Vou conversar com eles. Ah, meu Deus. Ah, nossa. Eu, sem querer, omiti meu amigo. Ele omitiu. Tem uma coisa nova ali. Ele se chama Goldie. Abel. Se eu quisesse ouvir fofoca e tagarelice sobre coisas rodopiantes, eu mesmo teria lhe perguntado. Tudo que eu quero é uma lista dos entidades que residem aqui. Ah, tá. Eu estava lendo errado. Pera aí. Ele está a uma disposição de páginas difícil de ler. Então, começa aqui. Ah, Abel. Se eu quisesse tagarelice, eu teria perguntado. Rodopiantes, eu teria perguntado. Se eu quero é uma lista das entidades que residem aqui. Bem, já que o senhor prefere assim, eu tenho uma mansão em si. Claro, é um duende na garrafa. Deve haver alguma coisa indescritível, indescritivelmente de onda no porão. É, mas nunca desço lá, fala o Abel. Daí ele continua. Aí vai pra cá. Ah, obrigado, Abel. Tudo parece estar em ordem. É, ouvi boatos espalhados. Tolos boatos, né? Claro, obrigado. Cude do Goldie, né? Ah, Goldie, é verdade. Conferindo as coisas, né? Daí ele está conferindo as coisas que estavam na casa da mansão ali do Abel e do Caim. Aí ele fala. Ah, é mesmo. Eu esqueci de mencionar o Goldie. Goldie e tal. Ah, indo pra próxima página, que também está nessa disposição de página. Eu já completei o censo, meu senhor. 11.061, 11.062. Como eu imaginava, apenas quatro grandes não computados. 11.042, 11.043, 11.044, 11.045, 11.030, 11.044, 11.035, 11.017, 11.018, está diminuindo. 11.002, 11.003, ele está acontecendo de baixo para cima. 11.003, ele vai mostrando ele vagando pelo mundo do sonhar e fazendo a contagem. É tipo o censo mesmo, ele está monitorando as entidades do mundo dos sonhos para ver se não está faltando nenhuma. Se não está faltando nenhuma entidade. Outra cacete, outra página lateral. Exposição difícil de leitura, cara. Porque não é só ruim para ler, mas é ruim para entender o que diabos os quadrinhos estão organizados, né? Você tabulou todos, suponho, fala o Morpheus. Era de se esperar, mas você disse que tinha más notícias. Ele fala. Quatro dos arcanjos principais estão desaparecidos, Alteza. Não se encontram no sonhar. Quais deles? Pergunta Morpheus. Sim, Alteza. Foram computados 11.062. Algumas estirpes noturnas menores estão ausentes. Sonhos e criaturas inferiores. Há também um punhado de novas entidades. Algumas boas, outras ruins, meu senhor. Olá, Lucien. Que novidades você me traz? Cara, a leitura disso aqui eu estou lendo que nem mangá, cara. Eu sou uma anta. Eu começo a ler que nem mangá. Ah, meu Deus do céu. Vício. Por isso que eu estava lendo errado. Caraca. É assim, tipo... Sei que vai acabar o tempo já. É que quando você lê um HQ, você lê daqui para cá. Quando a HQ inverteu para cá, eu comecei a ler de baixo para cima. Do topo da página para baixo da página. Só que não é do topo para a página para baixo da página. É de baixo para cima da página. Ou seja, eu estava lendo invertido. Eu tenho que ler de baixo para cima. E não de cima para baixo. Eu estava lendo que nem japonês. O Dega. Por isso que estava estranho. Ele não estava contando errado. Ele estava contando certo. Ele estava contando, tipo, 11 mil, sei o que lá. Ele ia para... Contando, contando, contando. Como eu imaginava? Apenas quatro grandes não computados. Eu já completei o censo, meu senhor. Eu comecei a ler ao contrário. Maldito HQ. Óbito de leitura de mangá. Aí o sonho falou lá a Lucien, que é o secretário dele. O bibliotecário. Que novidades você me traz? Algumas boas e outras ruins, meu senhor. Sim, Alteza. Foram computadas... Ele pergunta. Você tabulou todos, suponho, né? Tabulou todos, suponho. Sim, Alteza. Foram computados 11.062. Algumas estirpes noturnas menores estão ausentes. Sonhos de criaturas inferiores. Há também um punhado de novas entidades. Era de se esperar. Mas você disse que tinha más notícias. Fala o Lucifer. O Lucifer. Do Morpheus. 30 segundos. Quatro dos arcanos principais estão desaparecidos, Alteza. Não se encontram no sonhar. Quais deles. E aí a próxima página, que é onde eu vou pausar. E de cima pra... De baixo pra cima, que eu tenho que ler da próxima vez, cara. Porque... Tá valendo o contrário. Ah, que raiva. Só pra mostrar pra vocês, ó. Tá assim, ó. Olha essa bodega aqui. Não tá assim. Tá assim. Tchau, pessoas. Me enrolei feio aqui, mas valeu aí. Até breve. Falou, Zé. Caraca, viu. Puta que pariu. Li errado. Tava ligando que nem mangá o negócio. Ih, uma asqueira. Acontece de eu pegar um HQ e ler errado, mas essa aqui foi foda. Então, pessoas. Até a próxima vez. Eu gostei bastante de ler hoje. Foi bem legal. Gostei muito das histórias. Tô bem empolgado pra ver a série. Acho que vai adaptar mesmo a história do passado do Morpheus. Ele se apaixonou porque desejo tava passando a perna dele. Mas é isso, pessoas. Até semana que vem. Semana depois da que vem, porque semana que vem não tem. Até a próxima aula do quarto trimestre, blá, blá, blá. Que eu vou ler o resto. Leão de débito. Continuar a história. E seguir lendo a história. Valeu aí, pessoas. Até a próxima. Falou. E aí, pessoas. E aí, pessoas.